Neste grupo de mulheres da terceira idade que participa de atividades no SESC de Brasília, todas são aposentadas. E assim que passaram a contar com o benefício, elas puderam sacar os recursos das contas do PIS-PASEP, contribuição paga pelo empregador até outubro de 1988. É o caso da Fátima, que trabalhou no serviço público por 31 anos. Quando se aposentou em 2008, ela recebeu em torno de R$ 1.700 do PASEP. Segundo ela, o dinheiro é uma ajuda para quem está se aposentando. Quem está endividado, paga umas quantinhas que precisar. Quem não estiver precisando para usar imediato, coloca numa poupança. Se não, faz uma viagem. A contribuição das empresas e do serviço público para o PIS-PASEP deixou de existir a partir de 1988. Apesar de muitas pessoas terem sacado o dinheiro, quase 8 milhões de brasileiros ainda não retiraram o valor. São cerca de 16 bilhões de reais que estavam nesse fundo e que agora o governo vai injetar na economia. Se somado os recursos do PIS-PASEP com os mais de 44 bilhões de reais das contas inativas do FGTS, serão cerca de 60 bilhões de reais na economia. Uma das características da recessão, da contração econômica, é que as famílias estavam muito endividadas. Então elas precisam reduzir o seu endividamento para começarem a consumir e investir novamente. Para saber se tem saldo no PIS-PASEP, os trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal e os servidores e empregados públicos, o Banco do Brasil. O calendário de pagamento começa em outubro e vai até março do ano que vem. O presidente Michel Temer publicou um vídeo nas redes sociais destacando a importância de medidas econômicas adotadas pelo governo, entre elas a liberação do PIS-PASEP. Os trabalhadores sacarão as suas contas do PIS-PASEP mais cedo. Reduzimos a idade mínima para esse saque. Era de 70 anos para homens e mulheres. Agora será de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Essa medida vai garantir que 8 milhões de brasileiros da melhor idade acessem esse dinheiro nos próximos meses. É um alívio no bolso dos aposentados, assim como foi a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, que tanto ajudou os nossos trabalhadores.